Voltar ao ICL, numa matéria que não está assinada por ninguém. Então, Chico Alves e Eduardo Moreira, eu vou me apropriar disso aqui, já que ninguém assinou a matéria. Lembrando, agora o contexto é famílias mafiosas. A apuração de lavagem de dinheiro de Carlos Bolsonaro entra na fase final. O Ministério Público do Rio está na fase final da investigação que apura peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Eu acho que esses três crimes aqui podem se investigar no gabinete de qualquer Bolsonaro que já tenha pisado em qualquer Câmara ou qualquer Senado. A coluna apurou que a terceira promotoria de justiça de investigação penal especializada, que conduz o caso, considera que já possui todos os elementos para concluir a apuração após a entrega. No início de fevereiro, de uma análise sobre os dados das quebras de sigilo bancário de Carlos e mais 26 investigados. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. No ano passado, essa colunista revelou que entre os dados apontados pelo primeiro lauro do Ministério Público, estava o fato de Carlos e a segunda mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, terem recebido em suas contas bancárias um total de 476 mil em depósitos em dinheiro. Sem origem identificada desde 2005. A informação constava de um laudo produzido pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Corrupção do Ministério Público do Rio. A promotoria pediu mais análises aos técnicos e a documentação foi finalizada recentemente. A ex-mulher de Bolsonaro, que foi chefe de gabinete de Carlos, recebeu um total de 385 mil em 177 depósitos entre 2005 e 2021. Pô, ela deve prestar um serviço muito bom para receber esse dinheiro todo, né? 385 mil e 177 depósitos? É difícil de explicar só. Também foram identificados 34 mil em três depósitos diferentes de Jair Bolsonaro para ela em 2012 e 2014. Já Carlos obteve 91 mil em sete depósitos entre 2008 e 2015. As quebras de sigilo bancário foram obtidas com autorização judicial em maio de 2021. O Ministério Público considera suspeitos depósitos sem origem e fracionados em dinheiro vivo. A investigação iniciou após uma reportagem dessa colunista e da jornalista Juliana Castro na revista Época. Eu quero saber quem é esta colunista, porque a reportagem, a matéria não, está assinada, ao revelar que sete parentes de Ana Cristina Valle, segunda mulher do ex-presidente e madrasta do Carluxo, foram empregados no gabinete de Carlos, mas não compareciam ao trabalho. Eram, portanto, funcionários fantasmas. O juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do TJ, autorizou a quebra de sigilo em maio de 2021. O magistrado avaliou os dados apresentados pelo Ministério Público que escreveu ao longo de 79 páginas que verificou, abre aspas, indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado. E que Carlos Bolsonaro, Carlos Nantes é o caralho, Carlos Bolsonaro é citado diretamente como o chefe da organização. Que delícia, hein? Carluxo, que o bagulho tá ficando doido pro teu lado, meu filho. Ficou com inveja do irmão mais velho, ou do Flávio, e quis um esqueminha próprio também, né? Bom, na real tá complicado pra todos eles. E aí fica a pergunta, vão cair quando?